Olá, pessoal! Na última aula a gente falou sobre análise de variância multivariada, também conhecida como manova. A gente aprendeu como que a gente consegue fazer uma manova utilizando álgebra de matrizes, tudo bem, para um experimento em DBC. Nessa aula de hoje, o objetivo é a gente refazer aquela aula teórica que não erra. A gente vai multiplicar as matrizes, vai obter aqui as matrizes de incidência, só para a gente ver que realmente a gente consegue enxergar naqueles valores das nossas somas de quadrados de produtos por álgebra de matrizes. Então, iniciando, pessoal, nós vamos utilizar aqui essa rotina, chamada rotina manova, e um conjunto de dados chamado dados.txt, que vocês vão conseguir fazer o download aqui na descrição do vídeo. Tem um link aí que vocês vão conseguir abaixar. Primeira coisa que nós vamos fazer é apagar a memória do L. Então, é que a gente remove o lixo, dá um control enter e a gente consegue limpar a memória do L. Segundo passo, nós vamos utilizar aqui uma função para fazer o que a gente chama de impressa generalizada, que a gente tem ela dentro desse pacote MES. Esse pacote não precisa instalar, já vem instalado junto com o L, então a gente só precisa ativar ele. Vou dar aqui um control enter, a gente ativou. SetWD, para indicar aquela pasta onde vocês vão colar, ou melhor, onde vocês colaram, aquele arquivo chamado dados.txt, que a gente vai conseguir abrir o arquivo diretamente daquela pasta. Eu criei uma funçãozinha aqui chamada matriz incidência. Com essa função, a gente vai conseguir criar as nossas matrizes de incidência de uma forma muito fácil. Então, vamos lá, vamos começar a nossa rotina. Inicialmente, nós vamos carregar o nosso conjunto de dados, que eu estou chamando de D, onde nós vamos ter na primeira coluna efeitos de tratamento, efeitos de blocos, depois nós vamos ter aqui as nossas variáveis e respostas. Ou seja, a gente tem três variáveis e respostas. Com tratamento, blocos, nossas variáveis e respostas. Nós precisamos criar a nossa matriz de incidência. Eu estou criando a nossa matriz de incidência com essa funçãozinha que a gente criou aqui em cima, chamada matriz incidência. Vocês lembram que naquela matriz que a gente tem lá, aquela matriz grandona que a gente tinha lá nos nossos slides, a gente tinha na primeira coluna o efeito da média. Depois a gente tinha uma outra sub-matriz, vamos dizer assim, com efeito de tratamento. Depois tinha uma outra parte lá que diz respeito à matriz de incidência associada ao efeito de blocos. Vamos fazer aqui separado. Vamos bater primeiro aquelas devidas a efeitos de médias. Então, eu coloquei aqui para repetir o valor 1, 15 vezes. 15 é o nosso número de linhas do nosso objeto de decisão. Na hora que eu dou um Ctrl Enter, já criei o objeto chamado em M. Vou dar outro Ctrl Enter aqui, só em M. A gente vai ver que a gente tem uma coluna com 15 linhas, havendo nela o valor igual a 1. Da mesma forma, a matriz de incidência, eu coloquei aqui o decifrão trate, que carrega aqui a identificação dos nossos tratamentos e dá o Ctrl Enter aqui. A gente vai ter a nossa matriz de incidência devido ao efeito de tratamentos. Aí vocês podem ver o mesmo raciocínio que a gente obteve lá na aula anterior. No caso aqui do nosso efeito de blocos, é a mesma coisa. Matriz de incidência, efeito de blocos, eu criei um objeto que vai ter apenas 3 colunas, porque são 3 blocos que a gente tem, 15 linhas, que são 15 parcelas. E vai ter 1 para quem? Para as parcelas que estão no bloco 1. No restante, 0. Aqui vai ter 1 nessa segunda coluna, só para aquelas que pertencem ao bloco 2. Ainda é mais 0. E aqui na última, só para quem? As parcelas que tem o bloco 3. Ok? Então a gente tem aqui a identificação dos nossos blocos nessa matriz de incidência. Se ficar a dúvida, pessoal, assiste a aula teórica. A aula anterior, eu expliquei isso direitinho lá. Nossa matriz, contendo a nossa variável resposta, que a gente está chamando de yzão, ele vai ser a minha coluna 3, 4 e 5. Então eu coloquei aqui a dzão, as matrix, que é uma matriz que a gente quer obter. Dzão, que é o nosso conjunto de dados. Cochete, antes da vírgula eu não coloquei nada, então eu quero todas as minhas linhas, da minha coluna 3 até as colunas 5, ou seja, 3, 4 e 5. E aqui a gente tem nosso PMV, PMS, PRC, que são as nossas variáveis respostas. Lá na aula teórica, a gente viu que nós precisamos, para obter uma matriz de soma de quadrados, soma de quadrados de produtos, a gente precisa obter uma primeira pasta que a gente vai subtrair daquilo que a gente chama de correção. Então, aquela correção que a gente viu lá na nossa aula prática, a gente estava chamando ela de Rm. Então, esse Rm é o que a gente vai obter aqui. Para a gente obter o Rm, a gente vai considerar apenas o M, que é o nosso efeito de médias, ou seja, aquela coluna tendo o meu valor 1 para todo mundo. Então, esse vai ser o meu x. Vou fazer aqui o inverso de x'x, que multiplica x'y. Então, o transporte de x é tx. Multiplicação de matriz, a gente já aprendeu isso, né? Lá na aula de regressão múltipla, é porcentagem, asterisco porcentagem. E fazendo isso daqui, a gente tem x'x, inverso x'x multiplica x'y. A gente obtém o nosso vetor beta. Multiplica o beta para essa nossa matriz de delinhamento, a gente tem o valor de y predito. E no caso aqui da correção, basta nós fazermos a transposta desse y predito vezes nosso y predito. A gente tem esse valor aqui, que é a nossa correção. Agora, pessoal, para a gente ter o efeito nosso de modelo, ou melhor, para a gente ter som de quadrados de produtos associado ao nosso modelo, nós vamos considerar toda aquela nossa matriz de delinhamento, considerando nosso modelo completo. Ou seja, considerando simultaneamente efeito de médias, efeito de tratamentos e efeito de blocos. Então, ao dar um Ctrl Enter aqui, nós estamos criando, né? Estamos substituindo o x'x, que a gente tinha feito lá em cima, por uma matriz. Onde a gente vai ter nosso efeito de médias, que é a primeira coluna. Depois nós vamos ter aqui cinco colunas com nosso efeito de tratamentos. Ou melhor, seis colunas com cinco colunas, né? Dois, três, quatro, cinco e seis. Então, cinco colunas com efeito de tratamentos. E as últimas três colunas com nosso efeito de blocos. A partir desse modelo completo, né? Eu multiplico essa matriz de delinhamento, investido em x, multiplico em x, delinha y, depois multiplico o meu x pelo beta. A gente vai conseguir obter o nosso modelo fazendo a transposta do nosso y predito, que multiplica y predito menos a nossa correção. Fazendo isso, a gente consegue chegar aqui no nosso R de modelo, né? Ou seja, a soma de quadrados de produtos associado ao nosso modelo completo. Para a gente obter o total, né? A gente viu lá na nossa aula teórica que nós vamos considerar uma matriz diagonal, que vai ter n row, que é o nosso número de linhas, né? Nosso número de parcelas. Então, vai ter 15 linhas e 15 colunas, tendo 1 na diagonal principal, né? Então, começou aqui, termina aqui embaixo, 15 linhas e 15 colunas. Da mesma forma, né? A gente obtém beta, obtém o y predito, faz y linha e y menos. Esse R em M que é a nossa correção, a gente tem matriz de soma de quadrados de produtos total. Resíduo a gente sempre obtém por diferença. Então, se eu fizer esse R total menos nosso R devido ao efeito de modelo, a gente consegue achar o devido efeito do nosso resíduo, né? Então, daqui é a nossa matriz de soma de quadrados de produtos do nosso resíduo. Nós aprendemos lá na aula teórica que, para a gente obter nossa soma de quadrados, né? De tratamento, minha soma de quadrados de blocos, a gente precisaria, né, obter na minha soma de quadrados de produtos dos nossos modelos reduzidos. Quando eu digo modelo reduzido, né, vai ser o quê? Vai ser o meu modelo completo, exceto um determinado efeito que a gente quer testar, né? Que é obter sua soma de quadrados, né? Então, a gente viu lá que a gente faz por diferença. Pode voltar lá na aula teórica, se vocês não estiverem lembrando disso, né? E como que a gente faz isso? Se eu quero ter minha soma de quadrados de produtos considerando apenas a média e apenas o bloco, E a matriz de incidência vai ter aqui apenas, né, a matriz de incidência devido ao meu efeito de médias e devido ao meu efeito de blocos. Então, fica aqui, né, dessa forma. Faço aqui, invés de x'x, multiplica x'y, depois multiplico x por beta, tem meu y predito, depois faço y'y menos a nossa correção, né, que a gente chamou aqui de RM. A gente chega aqui, né, nessa soma de quadrados associada ao nosso modelo reduzido, né? Onde a gente está considerando aqui apenas a média e o bloco. Da mesma forma, né, eu vou fazer aqui, ó, x'zão que é igual a IM. Aí eu vou considerar o M, né? Vou considerar que o efeito de tratamentos, eu vou ter aqui o meu x'zão. Então, vai ter a primeira coluna que é efeito de tratamentos, mais 5, 6, 5 colunas, né, que vai ser os nossos 5 tratamentos que a gente tem. Faço aqui, né, invés de x'x, multiplica x'y, meu y predito é x beta, e eu fazendo y'y menos a correção, a gente consegue chegar aqui, né, no nosso valor de soma e quadrada de produto com esse nosso modelo reduzido, considerando aqui a média e o efeito de tratamentos. Aí a gente falou o seguinte, que quando eu estou fazendo, né, a minha matriz de seus... Quando eu tenho aqui a minha matriz de soma e quadrada de produto para modelo, a gente está considerando lá na nossa matriz de delineamento. O efeito da média, efeito de tratamento e efeito de bloco. Quando a gente obteve aqui esse RM de bloco, a gente tem efeito da média, não tem o efeito de tratamento e tem o efeito de bloco. Então, quando eu faço a diferença entre elas, vai sobrar para a gente apenas, né, aquela soma de quadrados, aquela variação que é explicada pelo nosso tratamento. Então, quando eu faço o meu soma de quadrados de produtos do modelo menos do bloco, a gente vai conseguir ter a nossa soma de quadrados de produto do tratamento. O raciocínio é o mesmo aqui para baixo, né? Se eu quero ter a minha soma de quadrados de produtos associada ao bloco, então eu vou pegar meu modelo completo, estou considerando média, tratamento e bloco, e vou subtrair do meu modelo reduzido, que considerou apenas a média e o tratamento. Sobrou aqui o efeito de bloco. Então, a gente consegue chegar na nossa soma de quadrados de blocos, que vai ser esses valores aqui. E assim a gente consegue, então, obter aquela primeira parte lá da nossa análise de variância multivariada, né? A gente já sabe quais são os graus de liberdade, né? A mesma coisa que a gente já tinha aprendido lá nesse artista experimental. E a gente chega na soma de quadrados de produto. Se eu pegar a soma de quadrados de produto e dividir, né, pelo nosso grau de liberdade, a gente vai chegar na variância, né? Na matriz que a gente chama de variância e covariança. Daí, fez tratamento, variância e covariança de blocos, variância e covariança residual. Nós falamos também que na diagonal principal dessas nossas matrizes, a gente vai ter os valores que nós vamos encontrar fazendo análise estatística univariada. Então, quando eu faço aqui o nosso DBC, por exemplo, a minha análise de variância, nós vamos ter aqui, ó, 1.351, né? Esse 1.351. 45,59 vai ser aqui para a nossa segunda variável. Veja só, soma de quadrados de tratamento, 45,59. E aqui, por último, né? Se a gente olhar aqui, ó, soma de quadrados de tratamento, 273,32. Subindo aqui em cima, né? A gente achou 273,32. No caso de bloco, vai estar aqui embaixo, né? Vai ser a diagonal principal, olha, 77,74, 77,74, né? Mais para baixo, 0,949, né? 0,949 está aqui. E assim por diante. Fora da diagonal principal, vai ser a nossa soma de produtos, né? Lembrando que dividindo isso pelo nosso delta de liberdade, a gente vai ter a covariância. E, para finalizar, né? Nós falamos também na aula teórica que a gente não consegue chegar no valor de F apenas pegando uma matriz e dividindo pela outra. Por exemplo, lá no teste F, na análise 1 de variado, a gente fazia quadrado, mexe, tratamento, dividido por quadrado, mexe, resíduo. Isso era o nosso F. Aqui não, aqui a gente tem uma matriz, né? De variância por variância de tratamento e uma matriz de variância por variância, né? Do resíduo. Então, não tem como eu pegar uma matriz, dividir pela outra e ter um único valor de F. Então, a gente precisa utilizar algumas aproximações, né? Só para a gente ver os resultados, a gente consegue fazer isso, né? Pelo nosso pacote chamado multivariante análises. Vou colocar aqui uma interrogação, o nome da função que é chamada manobra só para a gente ver como que ela funciona. Vou dar um Ctrl Enter. Aqui no manual a gente já consegue ver. Primeiro, a gente precisa colocar o nosso conjunto de dados, né? Que é aquele dados.txt que eu carreguei no objeto chamado lesão. Se meu experimento for indico em DBC, eu vou ter que ter uma primeira coluna de tratamento, segunda coluna vai ser bloco de repetição, né? E as demais colunas, nossas variáveis respostas. Se for três, Então, isso daqui seria o DQL. Eu teria que ter linhas, colunas, tratamentos, linhas, colunas, e depois nós vamos ter aqui as nossas variáveis respostas em diante. Se for modelo 4 ou 5, vai ser fatorial em DIC ou fatorial em DBC. Em ambos os casos, minhas colunas vão ter que ser fator A, fator B, efeitos de repetição de blocos, né? Se for em DBC ou em DIC, e depois as nossas variáveis respostas. Então, basta a gente tabular os dados de forma direitinho. Modelo, né? Vai ser o nosso delinhamento estatístico. Um é DIC, dois é DBC, três é DQL, né? Quatro é fatorial e por aí vai. Então, eu vou colocar Dzão para o meu conjunto de dados. Modelo, modelo igual a dois, porque o meu experimento é em DBC. Dou um Ctrl Enter, outro Ctrl Enter. Nós vamos chegar na nossa manovra. Será que vai aparecer a manova inteira? Deixa eu dar um espacozinho aqui, outro Ctrl Enter. Então, o que a gente tem aqui? As manovras, né? Como a gente não pode fazer uma razão entre duas matrizes e obter um valor de F calculado, a gente obtém aproximações desse valor de F. E a gente pode obter essas aproximações considerando diferentes modelos, ou melhor, diferentes testes. Pode utilizar o teste PILAI, teste Wilkes, teste Róteling, teste ROE. O que é que muda de um teste para o outro? A gente vai falar em alguma outra aula, né? Não vai ser conversa dessa aula de hoje. Mas o importante, né? A gente saber que cada um desses testes, eles fazem a razão daquelas duas matrizes, né? De variança por variança do efeito de tratamento, em relação ao do resíduo. Mas eles fazem isso de forma que a gente chega no valor aproximado de F, ok? A partir do qual a gente consegue chegar no p-valor. O p-valor a gente já explicou, né? Como que a gente interpreta ele lá no curso de estatística experimental, que é uma playlist com esse nome, onde nós discutimos que se o nosso p-valor for menor do que o nosso nível de significância, vamos considerar como sendo 0.05, a gente tem um efeito significativo. Então, aqui, ó. Como esse valor é maior do que 0.05, não há diferença entre os nossos tratamentos, considerando o teste PILAI. Mas se eu for considerar o teste Wilkes, né? Ou o teste ROTELIN ou o teste ROE, a gente vai ver que nesses três últimos casos, o nosso p-valor é menor do que 0.05. Ou seja, de acordo com esses testes, há diferença significativa entre os nossos tratamentos. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. A gente aprendeu como que a gente consegue fazer a manova, né? Por meio de álgebra de matrizes, né? Ficou faltando só da gente falar como que esses testes, né? De ROE, teste PILAI, né? Depois a gente fala sobre isso em uma outra aula. Mas o mais importante, né? Que é entender esse raciocínio para a obtenção da manova, a gente já conseguiu obter, né? E também como que a gente interpreta esses resultados, a gente viu lá na nossa aula teórica. Para que não se inscreva no canal, se inscreva. E fica de olho aí, que sempre a gente está postando várias aulas associadas à análise de dados. Tudo bem? Até a próxima aula.